Nunca se ausentaram para responsabilizar. Sempre que nos foi solicitado, nós estávamos lá, buscando soluções. A presença do prefeito aqui hoje, nessa Assembleia, demonstra também a sua sensibilidade para com esse rateio dos precatórios do Futebol. Nós, enquanto vaneadores, podemos fazer o que está ao nosso alcance. É o que? Colocar a indicação, solicitar que seja feito esse rateio, porque a Câmara também tem professores. Eu sou professora e eu estou como vereadora. Eu vou ficar eternamente como vereadora. Tem o vereador Cícero, que também é professor. Tem a vereadora Delvânia Sobral, que também é professora. Alguns vereadores são filhos de professora, exemplo, o vereador Daniel. O vereador Ayrã Severo é esposo de professora. E quero aqui saudar os meus colegas vereadores que estão aqui. Ao vereador Carlos Nunes, ao vereador Nento Prois, ao vereador Alex Barro, ao vereador Daniel, ao vereador Nandes Santa Rita, ao vereador Everaldo Valério, ao vereador Cícero Poucultes e ao vereador Ayrã Seguro. Então, de forma que nós estamos, sim, nessa luta com vocês. De forma que nós não estivéssemos, nós não estaríamos aqui. Porque, vejam, é para todo o Ararito. E aqui nós somos o prefeito de Oricurino. Porque eu tenho a certeza que entrará boas novas. Então, eu sou a favor, que o município fique com a parte, que é para poder manter as escolas. Porque eu tenho a certeza que todos nós, que somos professores, nós temos um carinho com nossos alunos. Nós temos a fé para com eles. Quem das professoras aqui não pega o seu salário e gasta com os alunos, não é fazer uma brincadeira com as crianças? Então, eu tenho certeza que todos nós estamos sensíveis a essa causa, para que se possa melhorar as nossas escolas, para que se possa colocar um ponto chamado nas nossas escolas, para que se possa colocar sala de informática, quadros digitais. Então, é uma oportunidade limpa. Nós temos de revolucionar a educação. O nosso município do Ararito.